Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato, estou na minha casa e vou fazer a minha lista Netflix pra vocês. Vocês irão se surpreender. Ó, não vai entrar Casa de Papel, Casa de Papel, Casa de Papel. Não vai entrar, eu amo a série, eu amo demais, mas não vai entrar porque é muito óbvia. A minha lista Netflix não vai ser óbvia. Gente, ó, antes eu quero deixar clara uma coisa. Eu não fiz meu avatar, porque ainda não tem um avatarzinho zumbi. Então eu tô só com aquela normalzinha, assim, o meu, do Duda, do meu pai. Vou fazer outras oi também, por enquanto. Porque também eu sou discreta na Netflix. Eu sou discreta, não sou? Não sou discreta não? Mas assim que tiver um zumbizinho, eu vou colocar o zumbizinho. E já vamos começar com o pé no peito, com a série Reality Z. Boa noite, Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! É hora do sacrifício. Ah, eu tô na fé, gente. É uma série impressionante, porque mistura tudo que a gente ama. Ela mistura Apocalipse Zumbi com Reality Show e um elenco sensacional. Era o meu sonho virar zumbi. Só a Netflix pra me proporcionar isso. Você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Gente, vocês têm que ver, porque a trilha sonora dos anos 70 tá maravilhosa. A fotografia é linda, a história é surreal. E vocês vão amar demais. Dá medo, dá medo. É horror. É, tem terror. Mas pra quem gosta de zumbi, gente, vale tudo, tá? Aí quero mandar um beijo pro pessoal, pros atores. Guilherme Weber, Ana Hartmann, todo mundo... Gente, todo mundo arrasou demais, tá? E agora? Agora eu vou tomar meu palácio de volta. Agora vamos para a segunda série. Método Kominsky. Eu quero mais uma temporada. O que é Michael Douglas no Método Kominsky? Michael Douglas... E Michael Douglas... O que fazemos? Nós, atores, bancamos Deus. Michael Douglas, você supera Michael Douglas. Mas, o que é o Sandy, a amizade do Sandy e do Norman? Gente, eu quero ter um amigo assim, quando eu for mais velhinha. Entendeu? Quando eu for mais velhinha, eu tô com a gente velha. Mas sabe o que eu amo na série? Além da amizade dos dois, é que é uma série tragicômica, total. E como eles lidam com vários momentos da vida deles. É demais. Gente, essa série deu o que falar na Netflix e fora também. Uma repercussão absurda. Tiger King, Máfia dos Tigres. Eu comecei a ver e não parei. Fiquei assistindo direto. Eu construí essa reserva incrível. Para as pessoas terem uma experiência interativa de perto e sem jaulas com os animais selvagens. Como assim, gente? Esse cara é completamente maluco. Acho que é por isso que eu não consigo parar de ver. Eu acho que vocês também não vão conseguir parar de ver. Como é bizarro esse mundo dos amantes dos felinos. E não esqueçam que na floresta tropical não tem escadas rolantes, tá bom? A gente não imagina que existe isso. Existe, dá medo, é triste pra caramba. Mas vale muito a pena você assistir essa série documental da Netflix. Continuando minha super lista. Freud, gente. Pensamentos proibidos. Desejos proibidos. Memórias que não queremos que encontrem a luz. O pai da psicanálise, metido em uma enroscada. Tem uma trama policial. E também dá muito medo. É, tem uns momentos de história mesmo, né? Mas tem uns momentos também de ficção. Tudo se mistura nessa série. Mas eu fiquei totalmente presa à série. Eu passei altas madrugadas, enquanto a Zoe dormia, assistindo Freud. Foi uma série que eu vi sozinha. Tive medo. Tive um pouco de medo, sim. Assistam Freud, o que vale a pena. Um documentário muito legal, que eu amo na Netflix, é Jim e Andy. Que é o Jim Carrey, um ator que eu sou apaixonada. A entrega que ele fez pra interpretar o Andy Kaufman. O comediante Andy Kaufman, que tanto inspirou ele. É muito legal porque você vê até onde vai o ator e como ele se mistura com o personagem. Chega uma hora no documentário que o Jim Carrey, ele acha que ele é o Andy Kaufman. Ele passa muito tempo como o Andy Kaufman. Então vocês têm que assistir, porque é muito interessante. Eu vou fazendo a minha lista, né? Do que eu quero ver na Netflix, que eu ainda não tive tempo, oportunidade. Ainda não consegui fazer a Zoe dormir pra eu poder ver, entendeu? Essas coisas. Eu tô louca pra ver Sérgio. Sobre a vida do Sérgio Vieira de Mello. Eu já assisti um documentário dele antes na Netflix. Mas eu quero ver o filme com Wagner Moura. Que eu acho um dos melhores atores do mundo. Então eu quero muito ver Sérgio Vieira de Mello. Agora chegou a hora que vocês adoram as perguntas safadinhas da dona Netflix. Vamos lá. Primeira pergunta. Sugestões pra mim. Gente, olha, eu entro na minha Netflix, eu entro na minha conta e tem sugestão de desenho. É Peppa Pig, é Macha e Urso. Tudo que vocês possam imaginar, entendeu? Eu tenho que fazer a conta da Zoe urgente. Outra sugestão pra mim, gente. A minha filha já nasceu, tá? Já tá quase indo pra faculdade. E ainda aparece sugestões de maternidade. Eu adoro. Eu assisti Turma do Peito, Supermãe. Assisti também o Renascimento do Parto 1 e 2. Que é muito importante pras mães. Muitas sugestões, gente. A Netflix me empurra tudo. Eu vou aceitando, eu vou gostando, eu vou assistindo. E assim vai. Nosso relacionamento é assim, ó. Gente, vocês sabem que eu amo moda, né? Amo amar, amo a liberdade. Então, assim, pose. Eu posso assistir várias vezes. Que eu vou me identificar, vou amar. Colore a minha vida. Traz força. E também, RuPaul. Gente, RuPaul me inspira demais da conta. RuPaul eu amo. Ai, tem muita coisa que eu vou assistindo, assim. Com culpa não. Com culpa eu não assisto nada. Mas, assim, não tá tão bom. Mas eu continuo assistindo, eu vou até o final. Eu faço isso direto. Dinastia foi assim. Foi indo, indo, indo até o final. Acabou. Aí, Versalhes também. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Acabou. Eu vou assistindo, gente. Eu acho que eu assisto tudo. Eu gabarito a Netflix. Sempre me falam, mas eu nunca vi. Mas como eu sou curiosa e eu quero saber pra poder conversar, pra poder saber o que tá acontecendo. Ainda não vi. Será que eu vou ver? Elite. Eu quero ver Elite, gente. Cadê? Eu quero ver Elite. Sabe? É, um monte de adolescente, né? Já tá passando o tempo. Eu não sei quantas temporadas, eu ainda não vi. Detestei, mas finjo que gostei. Gente, não tem nada. Porque se eu detestei, eu paro de ver, entendeu? Não vou fingir que eu gostei. Não tem nada. Não tem. Tô tentando lembrar, mas acho que não tem, não. Gente, quem diria que a minha estreia na Netflix seria como uma zumbi? Divina zumbi? Gente, eu amei demais. Eu quero muito que vocês assistam, tá bom? Pra vocês falarem o que vocês estão achando. O que vocês acharam da minha atuação também. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Comentem aqui. Curtam, tá bom? E é isso, gente. Repartilhando também com a vizinha, com a mãe, com a tia, com a amiga, no WhatsApp. Beijo!